Fala meus amigos, vocês estão bem? Eu tô ótimo, eu tô muito bem. Antes de a gente começar esse vídeo, eu queria te perguntar, se tu ainda não for inscrito aqui no canal, clica aqui, assina, porque todas as segundas e quintas-feiras nós temos vídeo novo, tá? Mas, Jasmim, do que se trata esse vídeo? Hoje eu vou compartilhar com vocês qual equipamento que eu utilizo nas minhas produções, tanto aqui no canal do YouTube, como também lá no Instagram, em forma de vídeo ou de fotografia, tá? Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, como vocês podem ver, aqui tem alguns equipamentos pelos quais são responsáveis pela minha produção de material, tanto aqui do canal do YouTube, quanto também, como eu falei, lá no Instagram, tá? Tá me filmando ali a Canon T5, mais a lente 24mm 2.8 da Canon, que, inclusive, nós temos vídeo aqui no canal sobre esses equipamentos, sobre a Canon T5, sobre a 24mm, sobre a 50mm, sobre a lente do kit, tá? E também sobre o LAN, o microfone J12. Eu não coloquei todos os equipamentos aqui na minha mesa, que eu utilizo no dia a dia, porque não ia caber. Não é que eu tenha tanta coisa, né? Mas tem algumas coisinhas. E eu quero começar justamente com a Canon T5, que é essa que tá me filmando aí. Essa é uma câmera bem simples de entrada, tá? É uma câmera fotográfica que também tem recurso de vídeo. Eu tenho me apropriado desse recurso de vídeo pra fazer dinheiro e pra mostrar o meu trabalho também, enquanto eu não tenho uma câmera de vídeo melhor. Quando eu comprei a Canon T5, o meu intuito não era de produzir vídeos com ela, e sim de fotografar. Isso lá em 2018. De 2018 até aqui, praticamente 5 anos, ela tá comigo. A gente tá sempre produzindo. Eu passei ali, eu acho que uns 2 anos, pra começar a trabalhar com fotografia de verdade. Antes, fazia um ensaio aqui, uma foto ali e tal. Mas, acredito que 2019, 2020, foi quando eu comecei, de fato, a extrair o máximo da minha câmera. Extrair o máximo da 50mm, que foi a primeira lente que eu comprei depois da minha câmera. Que veio com ela, foi a lente do kit, né? Utilizei essa lente por muito tempo, muito tempo mesmo. E aí, depois, graças a Deus, eu consegui comprar a famosa 50mm, que é onde a gente vai entrar também agora. Que é o seguinte, essa lente aqui é surreal. Pra você que tá começando na fotografia, pra você que tem câmera cropada, essa lente é demais. Ela tem uma nitidez muito boa, tem um desfoque lindíssimo. Eu tenho um amigo que ele fotografa com Nikon. E aí, sempre que eu fazia ensaios, retratos e publicava, eu ia dizer Cara, essa tua lente, ela tem um desfoque muito, muito lindo. Grande abraço, Lucão. Lucas Marques, fotógrafo. E assim, hoje eu utilizo muito ainda a 50mm, principalmente pra fazer fotografia. Também tem a 24mm, que é a que tá me filmando. Eu comprei a 24, acho que uns dois anos depois da 50. Eu passei cerca de um ano e meio, dois anos com a 50, pra poder adquirir a 24. Por que, Jasmin, tu comprou a 24 se tu já tinha a lente do kit e a 50? Sendo que na lente do kit tu também tem 24mm. Vamos lá. A 24mm 2.8, que você tá me vendo aí por ela, ela tem algumas vantagens em cima da lente do kit. Por mais que a lente do kit ainda tenha 18mm e seja mais aberta que a 24. A 24mm, ela é 2.8, então ela é mais clara do que a lente do kit, o que já é um ponto. Outra coisa, as cores da 24 é surreal em cima da lente do kit. Isso é indiscutível. Se você comparar uma imagem crua da 24 e uma imagem crua da lente do kit, você vai ver totalmente a diferença. Outra coisa, a qualidade que a 24, ela me possibilita, meu amigo, só isso aí já derruba a lente do kit. Então, eu tinha necessidade de ter uma lente mais aberta do que a 50, por volta de 2020, porque eu comecei um trabalho, trabalhava na prefeitura, lá em Barra de Guaviraba, e a lente do kit, a lente do kit, ela era escura, não tinha uma qualidade bacana, embora fosse possível sim fazer alguns trabalhos com ela. Ela era escura, então eu necessitava de uma lente aberta e que fosse mais clara, já que a 50 era clara, mas era bem fechada. Eu não tinha gimbal, então era bem complicado filmar com essa lente também, porque além da T5, ela não ter estabilização no sensor, qualquer coisinha, tremia tudo. Então, eu necessitava de uma 24, porque aí dava até para desfaçar o tremido, e eu colocava a alça da câmera no pescoço, segurava ela aqui, e quando queria fazer um take girando, fazia aqui, não tremia tanto, né? Mas enfim, claro que não é como um gimbal. Por muito tempo eu utilizei assim. Depois disso tudo, depois da lente 50, depois da 24, depois que o tempo passou, eu adquiri o meu Scorpio C, que inclusive tem um card aqui, passando dois cards em dois vídeos dele aqui, ensinando a calibrar, e um review sobre ele, tá? E aí depois que o Scorpio C chegou, depois que o Scorpio C chegou, ficou bem melhor a questão da produção, porque aí agora a gente tem uma imagem estabilizada, que antes a gente sentia aquilo tremendo, a gente até utilizava plugins no Filmora para estabilizar a imagem, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. E aí, mesmo com a câmera, duas lentes legais e o gimbal, faltava uma coisa. Microfone. Hoje eu utilizo para fazer as minhas gravações externas, áudio, o Lanzi J12. Por quê? Ele tem um custo-benefício incrível, tá? Comparado a outros microfones, tem uma qualidade muito boa, qualidade surreal. E assim, por exemplo, o Hollyland Lark 150 é um baita microfone, mas quando você vai olhar o preço, é lá para cima de R$1.000. Sabe quanto foi isso aqui? R$155. Então assim, e inclusive também tem um card aqui falando sobre ele, o Review, que eu indico muito esse microfone. É um microfone para celular, você só faz plugar ele no seu telefone e ele começa a gravar o áudio. É uma qualidade muito boa, tanto para você gravar em ambiente interno, como na rua, fazer documentário, coisa do tipo, que vai necessitar da gravação de um áudio ali, de um depoimento. Esse microfone é excelente, tá? Então é o seguinte, hoje basicamente é isso que eu utilizo nas minhas gravações, tá? Meu caderno tá caindo nas minhas gravações. A Canon 50mm, a Canon T5, a lente 50mm, a 24mm, que é essa que tá me filmando. A lente do kit eu utilizo ela raramente e quando eu utilizo, eu utilizo ela em 18mm para me dar maior abertura em termos de campo de visão. Já que a 24mm é bem aberta, mas em 18mm ainda é um pouco mais. Então eu quero pegar um take bem aberto, eu quero pegar uma imagem de vlog, por exemplo. Eu utilizo ela em 18mm só, não utilizo em mais outra milimetragem. A 24mm faz isso por mim. E agora, meus amigos, depois de apresentar para vocês aqui um pouco do meu equipamento, o principal, posso dizer assim, que eu utilizo hoje, eu quero deixar aqui três dicas, três dicas para você que está começando aí no audiovisual, seja na fotografia ou seja no vídeo, tá? Então a primeira dica é a seguinte, invista em conhecimento. Acima de qualquer câmera, acima de qualquer lente, acima de qualquer microfone, de qualquer gimbal, está o conhecimento. Não adianta Josemir ter uma R6, ter uma Sony A7S III, A7 IV. Se Josemir não tem o conhecimento na fotografia. Eu costumo pensar da seguinte forma, se você tem um equipamento simples, um equipamento básico como o meu, mas tem um nível de conhecimento elevado, você vai conseguir produzir um material incrível. Sem dúvidas, sem dúvidas eu digo isso, tá? Porque comigo é dessa forma, depois que eu passei a produzir aqui para o canal do YouTube, e eu tenho dito que é com a Canon T5, eu até já falei isso em vídeos anteriores aí, com a Canon T5, com a lente 24mm, as pessoas olham e falam, Cara, que material? Como é que você consegue tirar uma qualidade da Canon T5 desse jeito? Recentemente, eu recebi um feedback de uma inscrita aqui do canal, que ela disse assim, Josemir, eu tinha comprado uma T5 para começar a fotografar, e por não estar conseguindo tirar um material interessante da T5, eu já estava pensando em vender, e tinha, parece que só uma semana com a câmera. Mas aí eu encontrei teu vídeo aqui no YouTube, e eu desisti de vender a Canon T5. Então assim, isso é muito bom, muito bom, porque mostra que o conhecimento, ele vale mais do que o equipamento. É claro que conta, assim, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, não, eu não queria ter uma A7 III para ficar com a T5. Queria nada. Inclusive, vamos para frente. Segunda dica, segunda dica, eu acho que assim vocês não estavam vendo. Segunda dica, V de Vitória. Invista em cartões de memória e em baterias extras da sua câmera. Por que, Josemir? Por muito tempo, eu utilizava uma bateria na minha câmera, um cartão de memória, só que com o passar do tempo, a gente vai até amadurecendo também, profissionalmente. E, como é que eu posso dizer, rapaz? A gente vai amadurecendo. E eu parei e pensei, poxa, eu estou num casamento. Num momento único que não tem como repetir, não tem como refazer um casamento. Imagina se o meu cartão de memória dá bronca naquele momento e eu só tenho um. Ou, do nada, a minha câmera está lá, mostrando que está carregada e, puh, a bateria deu pau. Como é que eu vou resolver esse problema se eu só tenho uma? Se eu só tenho uma câmera? Sabe? Eu não estou dizendo aqui, claro, que você vai ter que fazer dívida, comprar duas, três câmeras. Eu estou me referindo a cartão de memória e bateria. Se você tem condição de comprar mais uma câmera, perfeito. Tem uma câmera de backup. Mas se você não tem condição ainda, uma bateria, para essa minha câmera, eu acho que foi R$250,00. Original. Existem algumas paralelas que eu não recomendo, mas R$250,00. Você faz isso aí em um trabalho, você tira várias baterias, posso dizer. Um cartão de memória, eu comprei mais cartão de memória recente para mim. Foi R$116,00 na Amazon. Inclusive, tem link aqui embaixo. Se você estiver precisando de cartão, pode clicar e comprar. Então é isso. Tenha mais de um cartão de memória e tenha mais de uma bateria. Tenha sempre aquela precaução ali. Esteja prevenido para que, caso alguma coisa aconteça, você tenha ali uma agulha na linha. É assim que fala? É não, é não. Falei errado. E por último, a última dica para a gente encerrar esse vídeo e não ficar uma coisa só falando, falando, falando. Mas eu sei que se você está aí é porque você está consumindo esse conteúdo e está aprendendo. Estude sobre finanças. Como assim, Jasmim? O que é que isso tem a ver com fotografia? O que é que isso tem a ver com o teu equipamento? Com vídeo? Hoje, eu ainda utilizo a Canon T5, a lente 24mm e tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Porque lá atrás, eu não cuidei das minhas finanças. Se a gente for olhar aí nas atualizações de câmeras que tem hoje da Canon, da Sony, câmeras que foram lançadas recentemente. A gente já tem aí, eu acho que R7, não é. R7 e R10 são câmeras cropadas, mirrorless, lançamento. Mas, por exemplo, dessas full frames, eu vou citar aqui a R6. Eu não sei se é R11 que está saindo aí. R6. Nós temos aí câmeras caríssimas que entregam uma qualidade absurda. Mas por que em 2023, Jasmim ainda não tem uma câmera dessa? Porque lá atrás, há alguns anos, Jasmim não plantou. Jasmim não cuidou das finanças. Porque é aquela coisa, se você começa hoje, amanhã você não vai ter uma câmera topada. Mas pode ser que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, porque você está regando aquela semente. Mas se você não cuida da sua semente, se você não cuida da sua arvorezinha, da sua semente, ela nunca vai brotar, ela nunca vai crescer. Entende? Então, assim, recente, de uns meses para cá, eu comecei a estudar, comecei a me entregar de fato nessa parte de finanças da minha empresa, da fotografia, do audiovisual. E eu tenho visto muita coisa acontecer, investindo em cartões de memória, investindo em coisas pequenas, pequenas, entre aspas, que são muito importantes, tal como uma câmera. Então, assim, eu sei que muito em breve eu vou estar com uma câmera bem melhor, tá? Eu não estou me gabando aqui dizendo que eu vou ser isso, conseguir aquilo. Mas, assim, aquilo que a gente cuida prospera. Então, se eu estou cuidando das finanças da minha empresa de fotografia, do audiovisual, vai crescer. Vai chegar um momento que eu vou, ah, lançou tal câmera, eu quero. Comprei a vista. Lançou tal lente, e ali, boa. Quero comprar a vista, tá? Então, o meu recado para você é o seguinte. Invista, invista, invista em conhecimento. Estude sobre finanças. Que, inclusive, o passo a passo que eu sigo hoje para cuidar do dinheiro da minha empresa está linkado aqui no card para você acessar e também estudar da forma que eu estudo, que tem dado super certo para mim. Eu acredito que vai funcionar para você também. Se você se atentar direitinho, observar e fizer como está descrito lá, eu tenho certeza que muito em breve você vai estar com um equipamento aí muito bom, avançado, produzindo muito melhor, tá? Como eu vou estar também. Então, galera, a gente está chegando ao fim desse vídeo. Eu espero de coração que você tenha curtido, você que está começando aí na fotografia, no vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu prometo te responder o quanto antes, tá? Se você ainda não for inscrito no canal, assina aqui, porque todas as segundas e quintas-feiras nós temos vídeo novo aqui. E uma coisa, tem muita gente chegando lá no meu Instagram dizendo que está chegando até mim através do YouTube, através do canal aqui. Então, se você é dessas pessoas, comenta aqui embaixo, hashtag Instagram. E se você ainda não me segue, o link também está aqui embaixo para você começar a me seguir. Pode mandar uma mensagem que a gente conversa sobre audiovisual, sobre fotografia. E é isso aí. Tamo junto, meus amigos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.